Música Muito boa tarde e sejam bem-vindos ao programa A Terra ao Só País, um espaço de autoria da comunidade Bahá'í de Portugal. A religião Bahá'í é acreditada como a religião para os nossos dias. Hoje estamos com o casal Fernando e Isabel Mesquita, que recentemente fizeram uma peregrinação à Terra Santa, onde estão alguns dos locais sagrados da religião Bahá'í. Vamos saber o que é uma peregrinação, porquê que os Bahá'ís devem lá ir e o que é que sentem quando lá estão. Fernando, obrigado por terem aceito o nosso convite. A primeira pergunta é exatamente o que é uma peregrinação. A peregrinação é uma visita aos lugares sagrados, ou seja, àqueles lugares que testemunharam a presença da manifestação de Deus. Portanto, neste caso estamos a falar locais por onde Bahá'u lá esteve. Exatamente. Por onde ele passou, onde ele viveu e, por fim, onde acabou por falecer. O que é que se sente quando se está na Terra Santa a fazer uma peregrinação? Sente-se uma paz espiritual muito grande. É como se o manifestante estivesse vivo. E lá o poder da oração é mais forte. Também se sente uma energia, uma força que não se sente em mais lugar nenhum. É um lugar transcendente. É algo que quase que não se sabe explicar. Foi maravilhoso. No fundo, isto é como o Fernando disse há pouco. Foi o último local onde Bahá'u lá esteve na Terra vivo. Normalmente a gente conhece a fé Bahá'u lá pela história, pelos livros. Mas quando preguinamos, nós conhecemos pelos factos, pelos edifícios, pela presença, pelos túmulos, pela toda aquela documentação que foi original e que serve de base à fé Bahá'u lá. Portanto, é um reviver a história de Bahá'u lá e a história da majestação naqueles lugares que foram mais sagrados. Chegávamos ao fim do dia muito contentes. Levávamos o nosso filho, que tem 14 anos, e pensávamos que ele não ia, sei lá, que não ia aguentar. Não ia, e ele adorou e veio tão feliz. Foi muito contente e veio diferente. E o que se sente é que depois da presença a pessoa fica diferente. Fica muito mais espiritual. É uma oportunidade, como disse há pouco. É uma oportunidade. A gente pode ir sozinho à peregrinação, mas a maioria das peregrinações são em grupo. E o grupo enriquece a peregrinação. Nós fomos com cerca de 20 portugueses à peregrinação, mas ao nosso lado, e no mesmo autocarro, seguiam 20 cidadãos da Costa Rica, cidadãos porto-ricanhos. E, portanto, essa convivência com outras nações e outras pessoas e outras línguas é muito enriquecedora. É aquilo, afinal, que também Bahá'u Lá nos ensinou, a unidade da humanidade. Nós somos diferentes porque nascemos em países diferentes, mas naquele momento, no conjunto da peregrinação, somos como irmãos que vão com o mesmo objetivo. No fundo, isto é a realização do que Bahá'u Lá disse, que a terra é um só país e a humanidade são os seus cidadãos, todos diferentes, mas todos juntos no mesmo propósito. É verdade. Só os bais podem fazer a peregrinação, viando pedido ao Centro Mundial, que autoriza essa peregrinação. Mas há outros visitantes que não são barragem que podem conhecer os lugares exteriores aos lugares sagrados. Nós podemos entrar dentro do túmulo do Bá'u Lá, podemos entrar dentro da prisão de Bahá'u Lá, mas outras pessoas gostam de ver o ambiente exterior. O túmulo do Bá'u Lá é um dos lugares mais visitados por estrangeiros, por não barraias, e realmente ele representa aquela imagem, depois da avenida Péreo Gurião, fundador do Estado de Israel, começam as escadas que dirigem ao Santuário do Bá'u Lá. O Santuário do Bá'u Lá é como se fosse um ex-livre da cidade de Haifa. Quando representam um mapa qualquer, ou num cartaz qualquer, aparece sempre o túmulo do Bá'u Lá, como sendo o fator mais representativo da cidade de Haifa. Há também uma curiosidade que as telhas deste túmulo do Bá'u Lá, que estamos a falar, são de origem portuguesa, segundo acredito, de uma fábrica da zona de Ávaro. Esse pormenor foi manifestado pelo guia que conduziu a prevenção e falou precisamente nesse aspecto. Os portugueses, claro, ficaram contentes, mas os outros também ficaram. A Isabel estava a dizer há pouco que é um local de onde se volta diferente, com emoções muito fortes. Qual é que foi o local, ou qual é que foi a situação à altura em que se emocionou mais? Todos os locais me emocionaram. Os túmulos, o túmulo do Bá'u Lá, do Bá, do Bá, do Bá, emocionou-me. Ver quando vi a fotografia de Bá'u Lá também, mas para mim isto, cada pessoa é diferente. O que me emocionou bastante foi a prisão, onde Bá'u Lá esteve. Foi muito forte, acredito, também, porque Bá'u Lá passou aí muitas provações, como aliás todos os manifestantes de Deus, como Jesus ou Maomé. É que, portanto, quando eu entrei e senti que um homem tão bom poderia estar ali preso, não fazia sentido. No entanto, esta mensagem subsiste até hoje, que é o mais importante. Eu acho que Bá'u Lá esteve sempre prisioneiro e, mesmo depois de sair da prisão, as residências dele eram autorizadas e vigiadas. Ele não podia ausentar-se sem que o governo local tivesse interferência. Mas a prisão foi uma provação muito grande, porque ele não podia ter contato com os seus seguidores. E os seguidores, quando acediam ao longe, Bá'u Lá acenava na janela da prisão e eles ficavam satisfeitos por esse aceno do seu dia espiritual. Portanto, é emocionante este facto. Depois, na prisão, o governo de Israel conservou muito bem a prisão e, inclusive, tinha lá estátuas dos polícias, dos prisioneiros a entregarem a roupa e a receberem a farda. Tinha lá essas fotografias para tornarem mais real o cenário de uma prisão daquele tempo. Posso, então, perceber que foi um momento muito emocionante para os dois. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Enquanto assim, se quer saber um pouco mais sobre o que é uma predominação, saber mais sobre a religião Bahá'í, não hesite. Contacte através das informações que têm estado a passar em rodapé. A continuação de uma excelente tarde e até ao próximo programa da Comunidade Bahá'í de Portugal. A continuação de uma excelente tarde e até ao próximo programa da Comunidade Bahá'í de Portugal.